Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Com o mercado da bola agitado nesses últimos dias que antecedem o início da temporada regular 2023, o Esporte ainda tem algumas pendências a resolver, com jogadores do atual elenco, que não fazem parte dos planos para 2023, mesmo tendo contratos longo com o Leão. E um desses jogadores, é o Meia, Thiago Lopes, de 26 anos, que possui contrato com o Leão até o final de 2023. No Esporte desde março de 2021, contratado na gestão de Milton Bivar, que assinou com o jogador por incríveis três temporadas, o Meia é alvo de boa parte da torcida rubro-negra, seja pelo fraco rendimento dentro de campo, seja pelo tempo que costuma passar no departamento médico do clube, justificando em nada o investimento, e o tempo de contrato assinado com o jogador. E de acordo com o perfil do Twitter, Caixa Preta Esporte Recife, a situação fez com que a direção de futebol do Leão, tomasse a decisão de liberar o jogador para procurar outra equipe para atuar em 2023. O Esporte, por outro lado, também teria procurado interessados no jogador, e consultas já teriam sido realizadas por equipes da Série B, e do Campeonato Paulista 2023, mas o alto salário, e o conforto do jogador na ilha, sempre afasta possíveis interessados. Estima-se que o jogador receba salário na casa dos 100 mil reais mensais. Além de se livrar de um jogador que provavelmente não será utilizado pelo técnico, Enderson Moreira, o Esporte espera esse desafogo na Folha, que pode abrir espaço para chegadas de novos nomes ao decorrer de 2023. Em duas temporadas no Leão, Thiago Lopes disputou 44 partidas, anotando dois gols, e apenas uma assistência. Além do Leão, defendeu as equipes do Coritiba, Vitória da Bahia, e Londrina, do Paraná. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.